Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece Lágrimas regando, você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer, deixa o tempo correr Não depende de você, é no tempo de Deus que vai acontecer Se você acreditar, essa fase vai passar Novo dia vai raiar, não pare de plantar Deus vai te honrar Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece Lágrimas regando, você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Não depende de você É no tempo de Deus que vai acontecer Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Ele já determinou O tempo de você colher Tudo que plantou Já determinou Basta você Basta você esperar Se você plantou Não dá Deus responder Deus responderá Logo vai chegar Se você acreditar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar 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 Passa um novo dia Vai raiar, não pare de cantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar